Estamos de volta aqui no nosso Rural Cast Show, na 19ª edição da Rondônia Rural Show Internacional. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios, na nossa programação, o secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude aqui do estádio Rondônia, Júnior Lopes, que conhece muito bem do futebol, conhece do esporte, da modalidade. Então, uma pessoa indicada para a secretaria, né, Júnior? Bem-vindo aqui ao nosso Rural Cast Show. Prazer estar recebendo o senhor aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. E, com certeza, a gente está à frente dessa pasta aí, procurando, como determinação do nosso governador, Coronel Marcos Rocha, procurando realmente fazer a diferença e trazer realmente os benefícios para a população do nosso estado, que eles precisam. E, com certeza, a gente fazendo isso com amor, trazendo os benefícios que o nosso governador pediu. Tenho certeza que a gente tem a tendência a avançar cada vez mais. O Júnior Lopes, pra quem, de repente, não se atenta, né, ou não se atentou, mas é ex-jogador de futebol, encerrou recentemente a carreira, vem de uma família de esportistas, né, o Becão, Márcia, né, que é a Bandeirinha, muito conhecida a nível de país. Sabe da importância do esporte na vida de uma criança, né, Júnior? Verdade. A gente sempre gosta de falar que o esporte, ele transforma vidas, né? Que eu sou fruto dessa transformação. Nada mais justo de quando o governador me convidou pra estar à frente dessa pasta, é eu retribuir aquilo que o esporte trouxe na minha vida. Eu sou um garoto pobre, da feriferia, e depois tenho a minha vida transformada e a vida da minha família através do esporte. Não só financeiramente falando, mas também em termos de vida. A gente tinha várias propostas ali quando a gente era pequeno, né, morando numa situação difícil, mas, porém, o esporte nos tirou daquele meio, fez com que realmente nós olhássemos com outro foco, né, pra nossas vidas, e com certeza com isso conseguimos chegar até onde a gente chegou, graças a Deus. E isso agora eu pretendo retribuir pra aqueles jovens, pra aquelas crianças sonhadoras também à nossa volta, e pra população do nosso estado em geral, que realmente acredita que o esporte é um instrumento muito grande de transformação de vidas em nossas vidas. Hoje, Júnior, a gente tá comemorando, né, nesses dias aqui em Jiparaná, a festa do agronegócio, né, tão cunjante aqui no estado de Rondônia. É uma festa da tecnologia que tem dado certo ao longo dos 10 anos. É possível também a gente pensar no futuro que a gente organize também no esporte um evento tão forte como esse, né? Não, com certeza, né. A Rondônia Rural Show é uma referência no Brasil, né, uma feira internacional onde o nosso governador, o coronel Marcos Rocha, está de parabéns por todos os anos, está incentivando essa feira a crescer, né, todos os anos inovando realmente com isso que eu falo a respeito que hoje nós vamos ter um show, por exemplo. Na Rondônia Rural Show, nos outros anos, não acontecia isso, e esse ano, pela primeira vez, nós vamos ter um show ali no Parque de Exposições ali em Jiparaná, aqui em Jiparaná, né, onde acontece a Expojipa, né, ou amanhã, um evento totalmente gratuito, né, proposto pelo governo do estado de Rondônia, portões abertos para que você leve a sua família a partir das 8 horas da noite, Breno Reis e Marcos Viola, né, Guilherme Santiago no sábado também. Então vai ser maravilhoso, né, e quando você fala a respeito de esporte, eu tenho certeza absoluta que o esporte tem um potencial enorme também, assim como o agronegócio, para fazer uma feira, né, dessa proporção, dessa magnitude, e eu tenho certeza que com a evolução do esporte no nosso estado, nós vamos chegar a esse nível também, com certeza. O show que você citou, Júnior, é amanhã sexta, sábado também vai ter no encerramento, né? Isso, amanhã começam os shows, né, portões totalmente abertos na sexta e no sábado, com Breno Reis e Marcos Viola, e no sábado também nós temos na sexta também Antônio e Gabriel, e no sábado nós vamos ter também a apresentação do Guilherme Santiago, a partir das 8 horas da noite, nos dois dias, portões abertos para que você leve a sua família e venha curtir para brilhantar cada vez mais a feira de agronegócio, né, a feira internacional Rondônia Rural Show aqui do estado de Rondônia. Então a gente fica muito feliz por estar proporcionando isso através da Seja o Céu também, do governo do estado de Rondônia, e poder brilhantar cada vez mais e contribuir com esse gigante evento do agronegócio no nosso estado. Você já disse, mas então, só frisando, é a primeira vez que a Rondônia Rural Show é encerrada com shows nacionais, né? Show nacionais, com certeza, né, a gente vai estar trazendo artistas aí renomados para estar brilhantando o evento, né, portões abertos, amanhã a partir das 8 horas da noite, olha aí a programação, posso estar falando, Gabriel? Pode falar, tem vontade. A abertura, né, apresentação dos violeiros, e a premiação do concurso de viola, pré-show com Renato e Adriel, Breno Reis e Marco Violas, 23 e 30, Antony e Gabriel também, DJ Hugo Sione também, isso na sexta-feira, amanhã, ao dia 26, a partir das 7 horas da noite, já está aberto os portões, né, totalmente gratuito. E no dia 27, também no sábado, né, nós vamos estar recebendo aqui o Guilherme Santiago, o Léo e o Rafael, né, também tem pós-show com Alexandre Belarmino, e também o pré-show com Márcio e Ana Paula, então, com certeza, será um sucesso, porque se trata de atrações renomadas, né, nacionalmente falando, então a gente está muito feliz de estar podendo proporcionar essa para esse público maravilhoso que compareceu aqui na, que está comparecendo aqui na Rondônia Rural Show, e se é brilhantado também com esse grande evento lá no Parque de Exposições, lá onde é feito a Exposipa, o show desse lá, Hermínio Victorelli, justamente, lá no Hermínio Victorelli, seja bem-vindo você e toda a sua família, vai ser maravilhoso. Estou até frisando aqui e lá, porque às vezes o pessoal pode achar que é aqui, né, não é aqui, é à noite, é à noite lá, né. Justamente, à noite lá no Hermínio Victorelli, seja bem-vindo, você com a sua família, vai ser um sucesso lá o show. Agora, rapidamente, uma pontinha, você falando de futebol, você se aposentou recentemente, dá saudade do futebol, Gino? Então, a minha aposentadoria, ela foi algo muito forte, assim, pelo fato do que eu tenho enraizado, como você mesmo falou, eu sou filho do Becão, um desportista aqui no nosso estado, onde, infelizmente, quando eu tinha oito anos de idade, ele teve uma decepção muito grande com o esporte no nosso estado e ele queria acabar com a vida dele. E aos meus oito anos de idade, eu fiz uma promessa pra ele, que eu iria ser um jogador de futebol profissional e com isso ele voltou a sorrir e teve força pra viver novamente. E com isso, aos treze anos de idade, eu saí de Porto Velho, saí de Rondônia, jogo em dezesseis clubes no Brasil, em cinco países, joguei uma UF Europa League, joguei uma Série A do Campeonato Brasileiro, e depois de vinte anos, quando eu retorno, eu fui entregar minha medalha pro meu pai no cemitério. E com isso, eu decidi encerrar minha carreira, um ano atrás. E aí, nisso, o governador coronel Marcos Rocha me honrou, me homenageando também, e depois me convidando pra estar à frente dessa pasta. E é justamente isso, eu encerrei a minha carreira, pelo fato familiar, cuidando da minha família também. E eu acredito que eu contribuí bastante pro futebol dentro do campo, e agora chegou o momento de eu fazer parte desse time em Rocha e contribuir fora do campo também. E que dê certo, né, assim que você rocar sua carreira, né? Amém, muito obrigado. Júnior, obrigado pela sua presença aqui no nosso bate-papo. Que é isso, obrigado eu, meu irmão, seja bem, muito obrigado sempre. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Ok, a gente volta daqui a pouco com mais informações da décima Rondônia Rural Show. e assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.